A Alerj realizou sessão solene nesta quarta-feira para celebrar o Dia do Capelão. Mais de 500 profissionais da capelania estiveram presentes na cerimônia que aconteceu no plenário do Palácio Tiradentes. A atividade capelã consiste no aconselhamento espiritual e suporte em momentos difíceis. Por isso, muitos capelãs são também lideranças religiosas. Durante o evento, foram recolhidos alimentos que serão distribuídos para pessoas carentes. Capelão que leva conforto, amor, misericórdia a todas as pessoas. É uma pessoa muito importante dentro da sociedade. E aqui nós temos capelãs, nós temos no Brasil 480 mil capelãs, então aqui é só uma pequena parcela. São os grandes líderes que têm ajudado, fomentado toda a capelania dentro do Brasil. A ordem, já é o nono ano que nós comemoramos aqui na Alerje, que temos trazido esse evento para a Alerje, porque nós entendemos que é tão importante para a sociedade que esse profissional esteja preparado para atender as pessoas em momentos difíceis. O Dia do Capelão é comemorado há nove anos consecutivos na Alerje. Para a deputada Tia Ju, que presidiu a sessão, a solenidade é uma maneira de valorizar a atuação desses profissionais. Os capelãs foram homenageados com o certificado entregue pela parlamentar. Hoje é o dia do capelão evangélico, civil e militar. Mas nós temos capelãs em diversas áreas. Também temos capelãs católicos. Enfim, é o papel daquele agente que na hora da dor, na hora do maior sentimento de perda de um ente querido, é o capelão que está ali preparado para dar esse amparo, esse sustento, esse auxílio espiritual. Por isso é importante a figura do capelão e é importante homenagear essas pessoas que estão ali, que não tem, às vezes, vínculo algum com aquela pessoa que ela vai ter contato ali naquele momento, que perdeu o seu ente querido. mas que está ali pronto, preparado, capacitado, porque eles fazem curso, se capacitam para, neste momento, dar esse amparo espiritual para aquelas famílias e para as pessoas que precisam.